Aoooo! Salve galera! Beleza? Henry na área com mais um vídeo de quests, nesse vídeo eu vou mostrar como faz para acessar os Wery Lions, que é a nova quest aqui do Summer Update 2020, mas antes de tudo galera, não se esqueçam de se inscrever no canal quem ainda não for inscrito e seja muito bem-vindo, quem já for inscrito e estiver gostando do conteúdo, por favor deixa aquele like para ajudar o canal, o comentário e se possível compartilha o vídeo aí para ajudar o canal a crescer, bora para o vídeo! E para começar a quest vocês precisam vir aqui primeiro no NPC Diedron, que é o NPC Daniel SteelSoul e falar para ele Hi, Lion e Ass, feito isso iremos ali para Darasha no NPC Domision e a gente vai falar para ele Hi, Lion, para saber olhar no questlog galera, é só olhar dentro da missão Greenvale e depois An Anciente Feld, beleza galera, sabendo disso a gente vai para a cave de Wery En agora, para achar três elementos estranhos lá, a cave dela fica localizada ao norte do banco de Darasha, aqui no caso, vou deixar as fotos assim, e assim que chega no primeiro local, é uma pedra com os ossos em cima e nela, assim que você passa em volta dela ali, é para aparecer uma mensagem em branco escrito Several Skull Hast on a Stone Pile, se aparecer isso vocês já sabem que deu certo primeiro, então vamos para o segundo, o segundo é um pouco à esquerda desse local, que vai ser um lago de sangue né, e vai aparecer uma mensagem em branco para você assim que chega perto, e o começo dela é a Pool of Ablooding, a Subterranean Desert Lair, feito isso o segundo ponto também foi localizado, depois disso galera, a gente vai para o terceiro ponto, que é para direita né, para baixo, de onde a gente veio ali, e a gente vai subir um andar, ir ali para o caminho único da direita norte né, desce um pouco depois, você vai encontrar um triângulo com um pouco de sangue, chegando perto desse triângulo, vocês vão receber a terceira mensagem né, de que foi encontrado o terceiro local aí, que vai estar escrito Disblood, Stened, Pagodá, alguma coisa nesse sentido aí, se aparecer isso, vocês já concluíram os três locais aí que precisa tá, feito isso, basta voltar ali no andar de baixo né, ir lá no sul, no NPC High School, e falar com ele High Undead, feito isso galera, volta no NPC Domision, e fala para ele High Lion, feito isso galera, a gente volta lá para a Cave da Zweryena, vai para o segundo andar de novo, e vai lá para o sul, lá no finalzão, a gente vai achar um buraco para descer, nesse buraco vai ter um NPC chamado Harvoo, nele é só falar High Undead, falando isso vai dar Quest Log Update, e também vocês terão recebido esse barril aqui, feito isso galera, agora a gente vai precisar entregar algumas coisas para o NPC, e para entregar isso, a gente vai precisar dos seguintes itens, Sal, 5 Lion's Mane, Hydra Egg, Nett, e Han Shofboer, o Sal a gente pode comprar no NPC Mugluff, que fica aqui em da Araxha mesmo, só compra aqui, e a Nett, tem vários locais aí que pode comprar, mas pode comprar também no NPC de baixo, que é o Halif, ali vende também, a Hydra Egg cai de Hydra, dropa de Hydra, e o Han Shofboer, dropa de Boer, estando com os itens em mãos galera, aí eu vou falar o que precisa fazer com o Hydra Egg, com o Sal e com a Nett, primeiro a gente vai precisar achar um local de Cave Hats, tem vários locais aí, mas o mais próximo que eu estou aqui, pode ser tanto em Alahar ou então em Thais, eu fui em Thais, aí desce o bueiro ali, assim que você achar os Cave Hats, aí tem que fazer conforme eu estou fazendo aqui, é como se fosse usar um item de montaria, você vai pegar a Nett e usar no Cave Hats, vai ter uma chance dele fugir e vai ter uma chance de você capturar ele, capturando ele, ele vai para sua backpack e você usa o Sal nele, usando o Sal nele, ele vai se transformar nesse outro item aqui, que é um rato salgado, e feito isso, basta usar o rato salgado no barril que você recebeu do NPC, vai precisar encher esse barril de rato, vai precisar fazer isso com 5 ratos, assim que colocar 5 ratos ali dentro, o barril se transforma em outro Sprite, ficando aí do jeito que o NPC quer que entrega, bom agora a gente tem aí os 5 Lions Mine, a Hydra Egg, o rato salgado no barril e o Hound of Boar, agora a gente vai fazer também o Hydra Egg se transformar em um Hydra Egg cozido, como que faz isso? Basta usar ele em um caldeirão, tem um caldeirão que fica localizado, assim que desce no segundo andar das Uera Hiena, é só ir para a esquerda norte que vai ter um caldeirão, aí ali você pode cozinhar o seu Hydra Egg, para cozinhar, basta clicar no Hydra Egg e no caldeirão, feito isso, basta voltar no NPC Hargu e falar Hi Mission Yes, feito isso galera, vocês vão receber uma tocha, que vai ser usado logo mais aí, após isso galera, volta no NPC Domitian e fala aí, Hi Destroy, após isso vai até ali a montanha da Leon's Rock, sobe um andar, vai ter uma flor no chão, clica nela para ela ir para sua backpack e usa o canivete nela, para ela virar umas pétalas de flor, tá? A partir daqui, se você já tem acesso ao Leon's Rock, você já vai ter acesso ali aos Very Lion, caso você não tenha acesso, você vai precisar fazer a com o Leon's Rock Quest primeiro, para depois ir para os Very Lion. Chegando nos Very Lion, galera, a gente já percebe aí que tem os White Lion, né, que eram bichos aí domáveis, né, com um certo item aí que cai de um boss, e a gente precisa localizar um book que fica do lado esquerdo sul da sala, chegando nesse book, você fica no SQM da direita embaixo dele, né, e usa as pétalas na tocha, transformando a tocha aí numa tocha mágica, tá? Tendo a tocha encantada em mãos, galera, só voltar para a Cave das Very Hienas, naquela pedra que tem os ossos em cima, e usa a tocha nela, vai fazer tipo um efeito de fogo, destruindo aí a conexão entre os Indeds, né, o Very Lion e Dréfia. Feito isso galera, volta lá para o Domision, fala para ele Rai e Lion, falando isso, ele vai pedir para você matar 300 Very Hienas, essa parte vocês já podem ir matando antes, tá, eu fiz o teste aqui e não precisei matar 300 depois disso, precisei matar só 100, porque eu já tinha matado uma quantidade antes, assim que ele vai matar as 300 Very Hienas, aí você volta para o NPC e fala Rai Lion novamente, e ele vai te dar um Lion Ring, tá? Tendo o Lion's Ring em mãos galera, aí vocês voltam para o Lion's Rock, lá no Very Lion, assim que chegar no Very Lion, você vai para a esquerda sul, até localizar uma estátua de leão, né, na parede, e para entrar nessa estátua, para poder acessar o portal dessa estátua, vocês precisam equipar o Lion's Ring no local de ring lá, senão ele não deixa você ir para o outro lado, até fiz o teste aí, assim que você ir para o outro lado, aí você precisa ir para o sul direita, até localizar um local que tem uma estátua de faraó, tem que clicar nela, vai aparecer uma mensagem em branco, né, e aí você pode ir para a sala dos bosses, que fica localizado lá para o norte e para a direita, entrando na sala dos bosses, aí vai ter quatro pisos, né, esses pisos, eles vão estar com uns desenhos ali nele, diferentes, e aqui galera, a gente vai precisar matar os quatro boss que tem aí, tá, que são uma Weriena, né, uma Serpent's Pau, um Sandstone Scorpion, né, e uma Goana, cada um ele dropa um item ali que vai ser sacrificado, tá, então assim que você pegar os quatro itens, você sai da sala dos bosses, volta lá na estátua da esquerda sul, tá, onde a gente clicou para poder entrar na sala dos bosses, e clica novamente nela, os quatro itens vão desaparecer, e você já pode acessar esse tapete aí que tem do lado da estátua, em diagonal sul, né, você pode acessar esse tapete aí para a sala do NPC final, tá, acessando essa sala vai ter um NPC chamado Heliodor, basta falar para ele aí, High Anded, feito isso, basta voltar no NPC Domitian, e falar High Mission, aí você estará aí completando a quest, tá, finalizando ela, e vocês terão aí o acesso completo das Werienas e Werdy Lions, e é isso aí pessoal, se vocês gostaram do conteúdo, por favor aí não se esqueça de se inscrever no canal, quem ainda não for inscrito, deixar o like, seu comentário, e compartilhar o vídeo aí para ajudar o canal a crescer, tá, espero aí conseguir ajudar muitos players aí, com essa explicação do jeito que eu fiz, tá, foi com total carinho aí para vocês, e é isso aí galera, tamo junto, e é nóis, até a próxima aí, valeu!